Quando eu mais precisei Nunca mais eu vi você Foi difícil esquecer Tento faz, nem pensei Só o tempo irá dizer Não tem como entender Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, beleza? Hoje é dia 10 10 de abril de 2018, terça-feira Estou aqui dentro do Opala 6 cilindros E estou enviando ele para o Rio de Janeiro Dois dias depois do sorteio, hein? Aqui tem compromisso, hein? Vamos que vamos? É isso aí pessoal Estamos indo em direção A empresa dos cegonhas E vamos mandar essa brutalidade Lá para o Guilherme Rio de Janeiro De Cuiabá para o Rio de Janeiro Aqui é um registro Da seriedade do nosso sorteio, hein? E no próximo sorteio Você pode participar E quem sabe Não é para você que eu estarei enviando Essa máquina, hein? Não é essa Uma outra Fala aí pessoal Já estamos aqui, ó Na empresa de cegonha Do nosso amigo Apezeiro, hein? Opaleiro Olha lá, ele está fazendo checklist Dá um salve para o pessoal aí, Raul E aí galera? Aí, ó Apezeiro mais polém Filho de Opaleiro Aí sim Tá aí O opalão do Guilherme aí Vai estar embarcando Para o Rio de Janeiro Hoje Eu estou aqui Deve ser umas 8, 9 horas da manhã Talvez ele vai embarcar à tarde Se eu não for ficar aqui Eu volto aqui à tarde Para filmar Embarcando o carro, entendeu? E ó Partiu Beleza? Estamos aí Dois dias depois do sorteio Já estamos enviando o carro para o Rio de Janeiro Guilherme Não esquenta a cabeça não, Guilherme O carro já está aqui, ó Prontinho Checklist Pronto Vamos pagar o homem Vamos pagar o homem Tá aí, velho Tá? O cegonheiro Ele foi na cidade vizinha aqui próximo E ele não está aí Já vem à tarde Aí na hora que ele chegar Ele vai me ligar Eu pego meu carro E vai Venho para cá na hora Para filmar Beleza? Aí pessoal Vou mostrar aqui para você, ó Checklist Só para você ver aqui Que o nosso negócio aqui é É sério Tá aí, ó Raul Transporte, meu amigo Raul Opaleiro Ele tem AP Mas ele é Opaleiro, tá? Aí Opala Cuiabá Placa do Opala Todo o Checklist Tem assinatura aqui Beleza? Vamos enviar O Brutalidade Lá para o Rio de Janeiro Vamos filmar ele aqui O cegonheiro não está aqui De tarde Quando ele chegar aqui Eu volto Vou voltar, hein? Só para filmar para vocês E a gente vai embarcar ele Partiu Rio de Janeiro Tá vindo o próximo aí, hein? Opala Verde Seis cilindros também, hein? Pesado Aí pessoal Estou em casa Estou em casa Já a configuração da área Agora é essa aí, ó Bicicleta do Miguel Minha moto E meu Opala Acabou Não tem mais Opala amarelo Aqui na área Beleza? A segunda parte Do envio do Opala Você vai ver No próximo vídeo Não esquenta a cabeça Agora A gente vamos falar Um pouquinho Do Dos planos do canal Para os próximos Sorteios Entendeu? Esqueça o nome de Rifa Aqui não tem mais Rifa Aqui vai ter Sorteio Tá? Nova promoção Do Opala nas ruas Como que vai ser, William? Se o Rifa tudo Vai acabar Você sabia que o Rifa tudo Vai acabar? Então O dono resolveu acabar Porque a gente tinha Tendo lucro Então não é pra ter lucro, né? Ele resolveu Cancelar o site Como que a gente vai fazer? Promoção do Opala nas ruas Vamos só Entregar O Opala Lá pro Guilherme No Rio de Janeiro Lembrando, hein? Dois dias Após o sorteio Já enviamos o Opala Pro Guilherme Lá do Rio de Janeiro E chegando lá Ele fazendo o vídeo dele Iniciamos o novo Sorteio A nova promoção Do Opala nas ruas Como que vai Como que vai funcionar? Tem o adesivo Tem a logo do canal O Opala nas ruas? Então Você vai adquirir Um adesivo E quem adquirir Um adesivo Vai concorrer A um Opala Seis cilindros Tudo Sorteado Pela Loteria Federal Da Caixa Econômica Caixa Econômica Federal Beleza? Fechou os números Vamos colocar Três meses também Depois de três meses Vamos deixar a data Definida E a gente vai Fazer O sorteio Tranquilo? Muita gente vai falar Mas por que você vai Fazer mais um sorteio De Opala Você quer ficar rico? Não A intenção é o seguinte Proporcionar a você Que não tem condição De ter um Opala A ter um Opala Beleza? Pensou? Você com 50 reais Conseguiu adquirir um Opala O Guilherme conseguiu Tá indo pro Rio de Janeiro O Opala dele Se você não quer participar Maravilha Se você tem um dedinho bom Na sorte E quer tentar Meu amigo A chance tá lançada Beleza? O que que eu vou fazer Com o dinheiro arrecadado Do Opala Seis cilindros Verde Que a gente tá tentando já Começar o sorteio O que que a gente vai fazer? Com o dinheiro arrecadado Eu vou comprar um Opala Pra fazer E eu vou fazer Uma série de vídeos Com tudo Nada de segredinho Mostrar o carro pronto já Vamos mostrar Tudo Tudo que você passa Pra você fazer Vou comprar um carro De 6 mil Já sei qual que é Uma Opala Se até lá o cara não vender Não pode contar Com isso também Mas se o cara tiver Com o carro A gente compra Se ele não tiver A gente compra outro É um Opala 80 Todo original Porém Ele Tá tudo acabadão A tinta é original Mas daquele jeito Acabado do tempo Beleza? Original 4 cilindros Original a álcool Motor amarelo Com todas as conexões E o que a gente vai fazer? Com o dinheiro Do sorteio do Opala Verde A gente adquire ele E eu vou mostrar pra você Tudo que tem que fazer Leva no mecânico Tira o motor Pega a carcaça Desmonta tudo Pega a carcaça E leva pro funileiro Funileiro Chapeia ele Prepara toda a parte De funilaria Faz toda a parte De funilaria Enquanto isso O mecânico vai mexendo No motor Terminando o motor Eu pinto o motor Beleza Terminou o carro Volta pro mecânico Já revisa Diferenciar o câmbio e o motor Coloca tudo no lugar Terminou Vamos pra alta elétrica Fez toda a alta elétrica Beleza Manda pra tapeçaria Pra finalizar Finalizou Tapeceiro Já era Tá zero Aí Que que eu vou fazer Com esse Opala Que eu fizer Isso é planos futuros Tá pessoal Pra isso O pessoal tem que adquirir Pra concorrer O Opala verde O dinheiro desse Opala verde A gente vai fazer um Opala Do início Tudo Eu vou entregar ele Pessoalmente Não vai de guincho Não vai de cegonha Não vai de nada Eu Eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro O Opala que eu fizer Vou entrar dentro dele Partiu Fazer o churrasco Na casa do ganhador Vai ser uma série bacana É uma maneira que eu acho De fazer Ajudar Porque é tão difícil Conseguir um carro desse É tão caro Aí a pessoa fala Mas como você vai fazer Você vai sortear O carro que você Fez A gente vai sortear ele Por um preço Irrisório Por um preço Que só paga Arrumar ele Vamos dizer assim 15 reais 20 reais Que todo mundo consegue Entendeu Pra pagar os custos Tá Não adianta eu falar Que eu quero dar Porque eu não tenho condição Entendeu O que eu ganho aqui Eu consigo manter Minha casa e minha família E eu não vivo do canal Eu vivo do meu trabalho Beleza Aí a gente termina O Opala 4 cilindros Faz o sorteio dele Quem quiser participar E quem ganhar Leva um carro desse Por 20 reais Você já pensou Aí eu monto nele E enche o tanque Vou parar aí Na sua casa Já pensou Antes de finalizar o vídeo Eu vou mostrar pra você Novamente Que eu já mostrei Lá no vídeo anterior O checklist E o comprovante De envio A segunda parte Do vídeo Vai estar amanhã Tá pessoal Eu já aguardo mostrar Isso aqui é o recibo De prestação de serviço A empresa que eu mandei Essa aí Raul Transporte É do meu amigo Aí meu nome Mulher da cava A data Minha assinatura Quanto que eu paguei? 2 mil reais O transporte Dei 1.500 E depois vou dar Mais 500 Porque a minha conta O limite diário Passar Que é 1.500 Isso aqui é o check list Tá Aí ó Tudo da empresa Pra quem quiser consultar Tudo 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 Quem quiser consultar O Opala Vai passar imposto fiscal O documento do Opala Tá em dia Tá Se o documento do Opala Não tivesse Ele não passa Tudo Fez nota fiscal De transporte Fez tudinho Como vai fazer O Opala Vai pra São Paulo Desembarca Fica esperando Uma carreta Pro Rio de Janeiro Saindo de São Paulo Vai pro Rio de Janeiro Eu aviso O Guilherme na hora Aí vou passar O telefone Do Do Cegonheiro Pra ele Que vai combinar Um local O carro vai desembarcar No bairro do Caju Quem for do bairro do Caju E quiser Ver o Opala De perto Eu vou Tá avisando Sempre no Instagram Arroba Opala nas ruas Quem quiser seguir lá Não fique fora Arroba Opala nas ruas Eu Sempre tô colocando Novidade ali Beleza Valeu Muito obrigado Por participar aí Aqui entrega Beleza Dois dias do sorteio Transparência total Valeu pessoal